Olá a todos, vou apresentar a vocês o software GIF. Este software tem como função editar e criar imagens raster e vetorial. As imagens raster também são conhecidas como bitmap. É um software livre e seu download pode ser realizado no site www.gimp.org. Bom, a área de trabalho do GIMP é formada por barra de menus, caixa de ferramentas e caixa de opções, onde eu tenho camadas, canais, vetores, texturas e etc. Então vamos começar a trabalhar. Eu vou criar aqui um arquivo novo. E o GIMP, quando eu peço para criar um arquivo novo, ele me dá dois campos aqui, o de largura e a altura, onde eu posso colocar uma medida qualquer, ou ele me traz aqui alguns modelos prontos, de tamanhos. Eu vou escolher aqui o modelo 800x600 e vou dar um ok. O GIMP, ele me traz um arquivo com fundo branco. Esse arquivo com fundo branco se deve à minha cor de fundo branca. Como que eu sei disso? Ele tem aqui na caixa de ferramenta duas opções de cores. Uma cor de primeiro plano, que é a cor preta, e uma cor de segundo plano, que é a cor branca. Então ele cria um arquivo para mim, se eu for aqui de novo em arquivo novo, opções avançadas. Ele vai me perguntar aqui se eu quero preencher com cor de fundo. Então ele vai pegar a cor de fundo, que é a cor de segundo plano, que é a cor branca. Vamos cancelar. Ok. Vamos alterar aqui essa cor branca. Repare que, assim que o arquivo foi gerado, o GIMP aqui no painel de camadas, ele já gerou uma camada do fundo, com a cor branca. Então, todo elemento que vai ser inserido aqui dentro do GIMP, ele precisa estar dentro de uma camada específica. Então vamos alterar esse fundo branco. Para alterar o fundo, eu vou clicar aqui na ferramenta de balde, que é a nossa ferramenta de preenchimento. Aqui na caixa de ferramentas. Para poder alterar a cor, eu vou selecionar aqui. Eu posso clicar na minha cor de primeiro plano, a cor preta, e pedir para alterar essa cor. Vou escolher uma outra cor. Eu posso fazer, mudar a cor, ou por aqui, ou eu posso mudar pela tonalidade daquela cor que eu gerei. Ah, eu quero uma tonalidade de azul. Então eu clico aqui no azul, e posso escolher um azul mais claro, ou um azul mais escuro. Vou dar um ok. Clico, e ele já preenche para mim, em tons de azul. Quando eu clico na caixinha de ferramentas, no balde, a caixa de ferramentas, ela me traz opções dessa ferramenta de preenchimento, da opções da ferramenta do balde. Então eu posso selecionar aqui, ele demonstra preenchimento normal, aí eu posso selecionar preenchimento com cor de frente, que nesse caso aqui é azul, preenchimento com cor de fundo, que seria a branca, ou preenchimento com textura. Vamos fazer um preenchimento com textura. Eu clico, e posso selecionar uma textura qualquer. Ele me dá essa possibilidade também. Ah, eu não gostei. Nem de preenchimento plano, e nem preenchimento com textura. Eu quero um preenchimento com gradiente. Aí ao lado da ferramenta de preenchimento, eu tenho uma outra ferramenta, que é a ferramenta de preenchimento com gradiente. Que aqui no Gimp, ele chama de ferramenta de mistura. Então eu clico nessa ferramenta, e eu vou fazer o meu degradê. Pra fazer o degradê, você clica e arrasta. Ó, ele faz o preenchimento. Tá? No meu degradê, ele saiu com uma cor azul, meio amarelado. Porque aqui na minha paleta de opções, do preenchimento, aqui na caixa de ferramentas do preenchimento, eu já tenho um degradê pronto. Pra eu poder fazer a alteração da cor, eu clico nesse espaço, e vou mudar. Eu quero ele de azul pra branco. Eu vim, mudei pra azul, pra branco. Além de mudar a cor, na caixa de ferramentas também é possível mudar a forma do gradiente. Eu posso colocar radial. Eu posso fazer ele icônico. Então ele te dá várias opções. Eu vou voltar pro lilinho. Eu tô com um AGUIZ. Eu vou gravar, deixa euäsident. Eu vou이었ar para o inglês! Então ele te dá me pra tirar pra abrir BRUBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOhm ele tá comunicamb File e flash de ferramentas assim, e MMmé, decным com design, calmes, d jogos eaclemente, eeeเลย quanto é configurável. Obrigado.